Oi, nós somos a Banda Nascog. Ter uma banda não é nada fácil. Tem que ter muita força de vontade para correr atrás do mínimo necessário para fazer música com qualidade. Nós temos um sonho e viemos pedir a colaboração de vocês. Nós já começamos a gravar o nosso primeiro CD, porém não temos dinheiro para cargar os custos do procedimento, como prensagem, mixagem e masterização. Com isso, vimos que uma boa maneira de fazer esse sonho dar certo é criarmos um financiamento coletivo. Isso funciona da seguinte forma. Você que está aí vendo esse vídeo e quer nos ajudar, é só entrar no site www.befeitoria.com.br e escolher uma das recompensas que colocamos lá. Você pode ter seu nome nos agradecimentos do CD, uma camiseta exclusiva, ingresso para o show de lançamento e também uma careca com sua caricatura. Caso a gente não consiga atingir a meta desse financiamento coletivo, a sua contribuição volta para você. Você não sai perdendo de jeito nenhum e nós te agradeceremos para sempre pela sua colaboração. Então é isso galera, www.befeitoria.com.br Conheça o nosso projeto e escolha a sua recompensa. Esse é o nosso sonho, entre para o nosso clube. O Anas Code quer a sua colaboração. Acesse o site www.befeitoria.com.br Anas Code, entre para o nosso clube.